Inclusive, quando eu e o Johnny chegou lá, eles começaram a pedir eu e o Johnny pra ensinar eles a ter o strike de excelência, porque isso é uma qualidade muito do Johnny, realmente, a gente tem o strike fora da curva e eles não conseguem acompanhar, entendeu? Porque eles, como a maioria lá é muito wrestling, muito grappling, eles usam o strike e batem no manobra, tipo, básico, mas não tem aquela coisa de o cara pisa pra fora, você pisa junto, se o cara é canhoto, você pisa na perna esquerda dele, na perna da frente dele. É, chamar o cara pra ele vir errar e você pegar, entendeu? Ver a movimentação do cara, eu observo, geralmente, eu nunca olho no olho do adversário, não é porque eu não quero encarar, é porque eu tô observando o corpo dele, eu olho na linha do peito pra baixo, a pessoa pisa pro lado daqui, eu sei o que ela vai fazer. O corpo fala, né? O corpo responde, entendeu? E muitas das vezes, se você lutar com um atleta com nível de alto de strike, ele te engana com o olhar. É mesmo? É, ele tá lutando com você, ele olha pra sua perna, ele olha pra sua perna e balança e acha que ele vai chutar e chuta a sua cara. Então, isso é, são armadilhas que pra quem tem um nível de...